Seguinte, duas coisas importantes Primeiro, caso você não saiba Eu tô procurando um editor pra trabalhar comigo Eu postei lá no canal principal Na aba comunidade, lá tem um e-mail pra contato Segundo, três na verdade Segundo, esse é o canal secundário Beleza? Aqui é sem edição, aqui é mais gameplay e tal E terceiro, vocês querem que eu traga Algum tipo de jogo diferente aqui no canal? Porque eu gravei um jogando Rogue Legacy 2 E falando sobre Brawlhalla E tipo, uma parada Que eu tentei conectar com o jogo pra Tentar conversar, entendeu? Porque eu sei que se eu gravar qualquer outro jogo aqui A galera não vai assistir Então eu tô perguntando assim, já, sim, tá ligado? Pra, caso bastante gente querer Tipo, comentar, interagir nesse vídeo e tal Talvez eu faça, enfim, é isso E o canal principal tá com um ritmo mais lento Porque eu tô mudando algumas coisas Tanto é que vocês viram que os últimos vídeos são Muito simples e bem curtinhos Porque eu tô precisando de um tempo Pra conseguir fazer as coisas E pensar, enfim, tudo Isso, mas eu acho que é isso, tá? O aviso que eu queria dar pra vocês Vizinho E é isso A gente vai continuar aqui Jogando Gravando Eu tava de random Eu caí de random aqui com o Zarell E a gente vai jogar Cadeira, vem A gente vai jogar de De Tailão Na 2V2 Porque eu trouxe um 2V2 aqui uma vez só É legal Porque quando não trava muito Dá pra ser divertido E eu quero trazer Foice Porque eu sei que o pessoal gosta de ver sobre Foice e tal E a gente pode conversar um pouco sobre E jogar um modo que a gente não vê tanto a Foice se encaixando, né? Que é o 2V2 Enfim, bora lá Tailão E é isso É nóis Antes de eu me esquecer A música que eu tô tocando hoje de Chrono Cross, beleza É... Home Gulduv Gulduv De Chrono Cross Um jogo maravilhoso Enfim Seguinte, achamos aqui Players Vamos ver se eu consigo Porque assim, você sabe que eu não jogo de Foice basicamente, né? No máximo uma Bireze Uma Nyx, assim Mordex É... Eu não sou tão fã assim do personagem Eu fiquei confuso, calma Deixa eu baixar porque o volume aqui tá Aí, agora sim Cara Me deem dicas aí, velho Como jogar depois Pesquisando no canal Calma aí, calma aí Eu preciso me concentrar Concentrar não Preciso me encontrar na partida Porque 2V2 Friendly É uma bagunça Mas eu tô ali, cês tão vendo, né? Calma aí, gente Eu juro que eu vou tentar fazer alguma coisa E eu vou conseguir, tá bom? Não prometo nada Mas, enfim Ai, meu Deus Droga, droga Meu coração, bicho Nossa, pegou, velho Pegou Ô Eu... Ah, tem duas coisas É, tem outra coisa também que eu queria falar, mano Meu teclado tá falhando muito Às vezes Eu já tinha esse problema Do teclado falhar e tal Só que parece que agora Tá mais zoado ainda, tá ligado? Nossa, não pegou Mano Dequei o covento, tá ligado? Droga Muito longe Pô, dá pra fazer É 2V2, né? Dá pra fazer combo Eu esqueço disso É que eu não jogo 2V2, gente Tanto é que Volte e meia Às vezes Quando Alguém Tipo Que eu conheço Tipo, fala Ah, vamos jogar 2V2 E tipo Eu falo Ah, precisa não tá Às vezes eu tô no No negócio O personagem que eu tô Também, né? Mas normalmente Eu sobrevivo Bastante Tá ligado? Cara, que vai um pouquinho Do player que eu tô jogando Conta Mas se for um player Muito bom Aí não faz diferença Nenhum Aqueles Aqueles Jogar 2V2 Tá ligado? Só que no friendly É tão mais fácil Eu só entrar e jogar Do que ter que ficar Procurando alguém A questão é que Friendly Tipo É divertido Às vezes só vira uma bagunça E você não entende nada O que tá acontecendo Tá ligado? Nossa, não pegou? Só que É muito mais satisfatório Eu acho Jogar ranked 2V2 Porque Você entende o que tá acontecendo Você não sai só jogando Tá ligado? É bizarro aqui Mano Ui Ficou bem no finalzinho Aí, deu Nossa, mano E como eu mal jogo Dos V2 Eu nunca fui muito De jogar dos V2, né Porque Tem que ter um certo Empenhozinho É, vamos ou vamos? Vamos, vamos Então Tem que ter um certo Ali, tipo É porque você tem que ter alguém Pra ficar jogando contigo e tal Aí quando eu tinha tempo Pra jogar Eu basicamente Tipo Pô, vou ter que procurar Alguém pra jogar Tá ligado? Porque eu tive poucas duplas Fixas assim, sabe? Que eu jogava junto Foi mais tipo Lá no começo Depois que eu comecei A focar muito Na criação de conteúdo Eu não tinha muito tempo Pra Pra ficar conversando Ou algo do tipo, né Porque Criação de conteúdo Muito nichado Pequeno ainda, né Criador pequeno É Se não é muito recompensado Por criar conteúdo Aí Eu sempre matava muito Criando conteúdo e tal E raramente Eu ia dos V2 Aí Aí Meio que tipo É muito mais fácil Só chegar no Chegar no V1 E entrar, tá ligado? Ó Levou um guimpão Lá, hein? Cara Quantos que eu dei de dano Na última partida Que eu não vi? E aí E aí É Ó Aí, recovery. Ah, não. Nossa, ele morreu? Já, mano? Lol. Ah, essa daqui não. Eita, eu tô com três vidas. Não vai dar não, essa aqui não, gente. Ai, droga. Pelo menos deu dano nele, eu acho. Não acredito que pegou, velho. Nossa, que triste. É, eu fui ali pra dar a... Ah, eu recorrei no Luteros, eu acho. Nem lembro mais. 2 e 1 no friendly é um pesadelo, mano. Burra, pães. Tô tentando... Entendendo o que eu posso fazer aqui, mano. Droga, ele viu reto. Nossa, meu jump não queria sair, velho. Droga. Meu Deus, ai. Ai. Ah, não. Oi, tu vivo? Eu não queria ter subido pro stage. Deu pro side era ali na plataforma, mano. A gente vai ir? Vamos. Ah, esse vídeo vai ser um vídeo de 2v2... De rematch. Vamos, então, né, mano? Let's go. Oh, esse mapinha aí, hein? Mó old. Ok, vamos lá, vamos ver. Se a gente consegue dessa vez. Bora, Scarlet. Oh, nossa, oh, nossa. Agora que eu me toquei aqui, eles estavam... Eles não estavam com esses personagens da primeira partida, né? Droga. Não queria cair ali. Me dá o light dele. Oi, Scarlet. Como é que o Scarlet morreu, mano? Eu só vi ela tomando um dare, tá ligado? Não, tem dúvida. Tinha dois em cima de mim ali, mano. O que é isso? Nossa, pegou. Ui, 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 ui. Me babaquei ali, me babaquei. Ah, droga. Facilei. A mina... A mina não, a bomba, mano. Agora é uma mina. Ela tinha desativado. Mó triste. Vai pegar lá do lado. Não. Oh, se sai, segue. Por quê? Não, eu vou morrer aqui. Oh, eu tô vivo. Meu pai. Ah, eu vou morrer. Não, eu tô vivo. Ah, eu quase que eu vou embora. Nossa, o Cross tava sem... Eu tava com... O Slip, mano. Não vi. Eu tenho que... Oh, eu até era só com três vidas? Não tá mais. Oh my God. Eu fiz o plano errado, eu sigo. Pois, cara, te sobrevivi. Vou morrer. Só que falta. Não, aí. Consegui. Morri. Ah, mano. Deram na arma de level longe demais, velho. E é tipo um cutuquezinho só. Ah, triste. Oh, mas esse Tera sobreviveu, hein? Égua. Bom. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Aí, enfim, mas... Será que eu vou mais uma partida? Eu vou mais uma partida. Continua assistindo, veja. Enfim. Letters go, letters go, letters go. Vou até beber uma aguinha. Vamos ver. Três, dois, um, brawl. Oxi. Tentar jogar mais com a foice do Morty, do Tyleong aqui, porque... Bom, eu queria fazer um vídeo jogando com a foice dele, né? Eu nem toquei. Opa. Meu Deus. Nossa Senhora. Nossa, o que eu tô fazendo, mano? Oxi. Aí, mais. Ah, ele caiu. Ah. Triste, mano. Vou continuar lutando contra esse aqui, com o Yasuo. Quase parecido com o personagem que eu... Do nome da minha história que eu criei um pouco atrás. Errou, caractão. Pô, mas agora... Nossa, eu dei o... Parei a sig dele ali, velho. Pô, agora eu vou coquetar com uma vida só, irmão. Caraca, ele veio com tudo no GPzão, mano. De... Nossa, eu fiquei confuso ali. Caraca, pegou? Sai, mané. Ai, que susto, mano. Essa sig, velho. A gente não sabe quando o cara vai continuar, tá ligado? Carregando. Nossa, ele foi longe? Eu não reparei a vida dele. Pô, ele devia estar usando negócios pra vida, né, mano? Ai. O downlight dele foi muito triste ali. Foi meio atrasado, eu acho. Ah, eu achei que ele tentava dar Nair. Ui, essa diária ele pegava. Pô, essa neutral sig, mano. Negócio. Enfim. Ih, eu nem... Nem desigendo não fiz nada. Enfim, gente. Obrigado por ter assistido o vídeo até aqui, tá bom? Se você gostou do vídeo, considera se inscrever, tá? Um beijão pra ti. Obrigado pelo suporte de todos vocês. E até o próximo vídeo, gente. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.